Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar do óleo essencial Ravensara. É um óleo que traz a vibe da mente clara. Então, no físico ele é muito importante nesse momento que a gente tem aí de vírus e pandemia e tal. Então, ele é um óleo que limpa, ele trabalha essa parte antiviral. Então, a gente pode pôr no difusor. Ele atua também para dores no corpo. Então, é um óleo super top. O cheiro é super bom. Esse eu tenho. É muito gostoso. E na parte da energia, para as pessoas que se cobram demais, tem grandes expectativas sobre si mesmos e quando vem que a coisa não tá indo muito como quer, começa a autoflagelação, começa a se sabotar, começa a entrar numa vibração pesada para si mesmo. Então, esse óleo limpa esse lado. Para quem tem questões, né? Enfermidades que já somatizaram, né? Saíram dessa energia e somatizaram. Então, para a pessoa ter uma reflexão da causa raiz, conscientemente. A maioria das pessoas não quer ficar doente. Então, esse campo energético que é bombardeado até chegar aqui no físico, a pessoa nem tem noção. E aí, esse óleo vai ajudar para que seja alterada essa vibração e, ok, o nosso corpo também. Então, quando a gente muda, né? Então, temos que mudar a causa para ter uma nova consequência. Então, não adianta, né? Ficar na doença e buscar saúde. A gente tem que buscar bons hábitos, pensamentos, pensamentos ok, alimentação ok. E essa limpeza para que a gente chegue em um resultado de bem-estar, de alegria, de harmonia, de paz. Então, quando a gente alcança essa vibração diferente a gente consegue mudar tudo. Então, é um óleo que clareia também a mente quanto aos objetivos, né? Quem não sabe muito bem aí que caminho seguir e tudo mais, esse óleo ajuda nessa meditação, né? A gente sempre tem que buscar as respostas dentro da gente. E o que é ensinado é muito buscar fora, né? A gente aprende coisas da sociedade, sociedade, na escola, na religião, na família e cada um põe, né? A sua própria visão. Mas cada um voltando-se para dentro de si, saindo daquele automático do dia a dia, faça um exercício, né? Comece cinco minutos por dia, tem o seu momento, sei lá, quando for no banheiro daquele número 2, passar um fax. Dá uma meditada, né? Fica um tempinho mais ali consigo mesmo. Conecte, aliás, reconecte, né? Conectados sempre estamos, mas com consciência, pedindo essa visão clara da vida, das coisas que nos dão prazer e que a gente precisa cada vez mais fazer mais, né? Porque daí a gente faz bem não focada numa recompensa, num dinheiro, sei lá, ou qualquer coisa, tá bom? Mandem notícias. Quem tem também esse óleo, me conte como usam. É um cheiro divino. E sempre quero saber notícias de vocês, tá bom? Beijo!